Olá amigos do canal em foco, um abraço, mais uma informação aqui para os nossos ouvintes, nossos internautas, amigos que acompanham o canal em foco. Olha gente, nós estamos aqui portanto trazendo essa informação de ativar para você. Nós sabemos que teve aí o leilão, não é isso? O leilão do pré-sal e os recursos do leilão do pré-sal aí foi destinado para os cofres públicos da prefeitura de Amontada, o valor estimado em 1 milhão 426 mil reais, aliás 512 reais e 16 centavos. Portanto, 1 milhão 426 mil, 512 reais e 16 centavos, este foi o montante recebido pela prefeitura de Amontada. Então isso a gente fica a pensar, e quanto recebeu o município de Itarema? Por que que teve que se fazer empréstimo de 1 milhão para comprar ônibus se entrou esse dinheiro aí em 2019? Eu te pergunto, onde entrou o dinheiro do pré-sal? O que fizeram? Porque tiveram que então se endividar, a prefeitura endividar ainda mais o município. 1 milhão de reais. Foi o que fizeram. Portanto, pediram emprestado para ficar endividado, pagar mais de 5 anos. 1 milhão de reais.